Kinyon de Pubis Falado com um homem que foronta Sempre diz já ragaz de mame Se boneca de um guto de lenha Anta alau nane-ane com vento Dia que sorna seta borgonha Renun de cá, cana preenha na mangasão Cofadi, pa simparia sai nome de dia uang Pabia fundura de nochon Seriz Calibris, nocata civil Para que o flema de noiba mansa Mundo tá flurá, flur balurado Sabura tá espalha, namorança Na corção, cadaquim tem-se quinhom Santado na fundo de barcafom Caminho mundudo, jibancolom Yem-yem, barriga, farto, cala-calá Seja panhala ou pacinjam Se destino torna bem, longe-se Tango A tanga de Dempeten Nambosado Cadaquim com si kajiki Na bornau Cabo-nyi Quinhom de púbis agora Tudo garande com sabadora garande Ita tem sempre Kim gita justa re Si banobero quinte sangue na contachula O tambe na tcholona toada de Bantabal Litero catadingue na rua de Forombal Antares Si aos la sentino Codiznos Copararano Quinhelesto na dumia Na diante taseiro Emílio Tavares Lima É o vigésimo segundo poema da minha maratona poética E é o poema da minha autoria Se ainda não é subscritor do meu canal Por favor Subscreva Ative o sino Partilhe os vídeos com mais pessoas Para que possamos levar E elevar a literatura A poesia guineense A quem E além fronteira O meu nome é Emílio Tavares Lima Como disse E deixo-vos aqueles beijinhos Carinhos e abraços Do tamanho do Índico e de outros mares Até o próximo vídeo